Oito seguidos? Puxa! Opa! Sinto muito, Miss Mimim! Te peguei! Belo salvamento, Marco e Alice! Desculpe, Miss Mimim. Estava treinando meu chanês e não vi você. Eu vim colocar um aviso. O Mosque Nove Balé fará audições e nossas alunas mais velhas poderão se candidatar. Audições para o famoso Mosque Nove Balé? Posso tentar também? Eu acho que ainda não está preparada. As bailarinas dançam com ponta. Quer dizer assim, bem na pontinha dos dedões? Com sapatilhas bem especiais. Sapatilhas de dedão? Bom, podemos chamar de sapatilhas de ponta. Uau! São iguais as sapatilhas que a Miss Lili usou no Balé Gisele! Que esquisito! O que houve com o dedão? Esta parte longa do dedão é chamada de caixa. Uma caixa? Numa sapatilha? Mas não se pode apertá-la. E é reto na ponta! Essa é a plataforma para o bailarino poder se equilibrar. E parecer que está flutuando. Eu adoraria dançar com as lindas sapatilhas de pontas rosas. E depois eu poderia fazer a audição para o Mosque Nove Balé. Angelina, ainda faltam alguns anos para você crescer. Tenha paciência. Mas... Agora temos que ir. O Marco vai mostrar para a gente um instrumento novo. Divirtam-se! Paciência. Quero fazer a audição para o balé agora! Vem, Angelina! 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 Obrigado.